Aconteceu ontem no Teatro Municipal Severino Cabral a apresentação do espetáculo de dança Asfalto. Nossa equipe acompanhou a apresentação e mostra agora como foi na reportagem. O espetáculo Asfalto levou ao palco do Teatro Municipal uma mensagem de preservação ambiental através da construção de um mundo distópico onde as lendas brasileiras ganham destaque. A apresentação aconteceu como resultado dos encontros do projeto Sena do professor, diretor e dançarino Harrison Alves. O processo apesar de cansativo ele é muito gostoso, posso dizer assim para a gente que gosta da dança, que tem a dança presente forte na vida da gente, o processo apesar de cansativo ele se torna muito prazeroso. É muito bacana ver e lembrar desde quando a gente começou, de quando o Harry nos contou a ideia do espetáculo e agora poder fazer parte disso, poder fazer parte desse processo cansativo mais gostoso. É intenso porque todos temos nossas próprias rotinas e a gente concilia isso com os ensaios que ficam mais frequentes sempre que vai se aproximando, mas todo o processo é uma oportunidade de aprendizado. e nesse caso de auto aprendizado, de a gente se conhecer, de conhecer outras pessoas e se reconhecer na proposta, né? Se reconhecer no estranho, se reconhecer naquilo que a gente explora em termos de movimento, de conceitos e é isso, o resultado está aqui hoje. A maioria das coreografias são realizadas em coletivo. A música, o figurino e a iluminação, além dos movimentos, dão o tom do espetáculo. O coletivo é sempre um desafio, porque junta as expectativas e a ansiedade de todo mundo, mas junta também essa energia positiva, a vibração e a vontade de fazer tudo certo, de fazer acontecer, de entregar e mostrar todo o trabalho que a gente veio ensaiando esse tempo todo. Então é uma sensação de realização mesmo. Tem gente aqui que é a primeira vez, tem gente que é a décima na vida, mas é sempre uma dalícia essa troca. É muito gratificante poder apresentar um trabalho tão incrível como é o de Harris. Ele sabe que eu sou fã de carteirinha do trabalho dele e eu realmente estou muito feliz por poder fazer parte disso.